Tudo bem com você? Deixa eu te mostrar um negócio. Esse é o controlador da linha TM2 da Rembrandt, certo? Ele é um controlador que se apresenta nas versões outdoor. Ele é um controlador da linha premium. Então não tem indoor ou outdoor, ele é só outdoor. Todos dele já vem com gabinete de proteção, beleza? O visor dele é em LED azul, ok? E ele tem opções que são muito interessantes. Por exemplo, ele pode oferecer horários de partidas distintos. Até aí tudo bem. Até aí o antecessor dele, que é o RDX, também faz. Só que o que é legal desse controlador? Ele te dá a opção, por exemplo, de abrir a válvula sem partir a motobomba em determinados setores. Ele te dá delay entre válvulas, ou seja, tempo de espera entre partida de válvulas. Ele também te dá opções de seleção de programa. Então eu tenho três programas diferentes, por exemplo, programa A, B e C. Por exemplo, eu posso configurar que de segunda a sexta, minha irrigação vai funcionar 8 horas da manhã durante 30 minutos. Mas no sábado eu quero uma regra diferente. Então eu estabeleço que ele vai funcionar, por exemplo, 10 minutos às 6 horas da manhã, 10 minutos às 14 horas da tarde. E isso eu mudo aonde? No programa. Então ainda tem uma terceira regra, que é o programa C. Então ele é um controlador que te oferece mais possibilidades. E outra coisa, o TM2 vai se apresentar na versão de 4 setores, 6 setores, 8 setores e 12 setores, que é um dos mais vendidos. Então se você tiver dúvida, entra em contato aqui com a gente. Nesse vídeo, logo aqui abaixo, eu tenho um link para você entrar no nosso e-commerce. Tá bom? Então eu tenho esse produto em estoque, é para te atender. Beleza? Grande abraço, tudo de bom!